Boa tarde, amigos pescadores, amigas, senhoras. Aqui está o Eliseu. Olha o tanto de traia do homem, a barraca dele. Foi ali comprar os negócios. Aqui estão as alinhas dele. Ali estão as minhas tralhas, né? O pescador, a maruasa do pescador. Estamos preparando um frito já ali, pessoal. Aqui não deu para mostrar todos os trâmites. Pegando os peixes, né? A limpeza dos peixes. Pegamos carazinho aqui, esse lapinha pequeno, umas dessas, fazer o frito. Já estou ali com elas prontas de jogar no óleo. Mas não mostrei para vocês pegando, né? É muito difícil fazer tudo sozinho. Aqui está as coisas, algumas coisas. Aqui tem uma salada, né? E ali está o fogo e o óleo já no ponto de jogar os peixinhos dentro. Aqui é o coarinho que eu falei para vocês, que é do lado do lago. Tem peixe para caramba. Pega mais do que no lago grande. E aqui tem um outro lago aqui. Beleza? E aqui está o óleo já quente. Primeiro peixinho, né? Segura o peixinho. Olá, Paulo! Você que cobrava tanto frito aí do amaroado pescador aí. Está saindo, hein? Primeiro frito do canal. Está saindo hoje. Eu não como peixe. Seu pescador eu não como peixe. Por isso a demora do frito. Eu e o colega que está aqui, por aquilo que parece para mim, não come peixe. A gente vai estar botando aqui, fazendo esse frito aqui, para mostrar para vocês aí como é que vai ficar depois. Filapinha passada no fubá, com sal e limão, né? E no óleo aí, vamos ver. Tomara que não pegue, né? O óleo está bem quente. E vamos ver como é que vai ficar esse depois. Não é o frito do Raul Cordeiro, né, Raul Cordeiro? Não sei se você vê meus vídeos aí, mas se você vê... Um abraço para você aí. Não é o frito do Raul Cordeiro, né? Fugãozinho automático, gás e tal. Aqui na Vardalena, também meu é improvisado, é o primeiro. Mas estão fazendo aí, né? Tudo tem um... O começo é tudo mais difícil. Depois a gente vamos apriando, aprimorando, ó. Aqui, ó. Saiu o frito aí. Vamos dar uma viradinha aqui, pessoal. É, não pegou não, viu, pessoal? Com fubá não pega, hein? Com farinha de trigo costuma pegar, mas com fubá não pega. Fica soltinho, pessoal, ó. Só quero que fique crocante, né? Ai, amado. O cara fazer sozinho é difícil, hein? É difícil fazer esse frito sozinho, sem ninguém ajudando. Segurando o celular na mão. É, papai. É. Só porque eu prometi, eu tô fazendo. Porque... Peguei esse lapinha. Tudo que lapinha é pequena, pessoal. Um monte. Aqui tem demais. Tem uma senhora ali do outro lado que eu vou dar tudo pra ela. Na outra pescaria eu levei e dei um zizinho. Mas hoje eu vou dar ali pra senhorinha que tá ali do outro lado. Tem um monte ali já que eu peguei. Olha lá, foguinho! Venha comer peixe assado aí, meu amigo. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Olha aí a vida do Amaruá, do pescador, como tá difícil. É? Mas o colega de novo, o Alizeu. Você vai ver o Alizeu aí no vídeo. Nesse tanto ele chega. Foi ele comprar uma coca pra nós. Tá quase pronto, pessoal. Tá quase pronto, pessoal. Tá quase pronto. Olha. Tá quase estralando o dente já. Dá uma viradinha. Ó. Chega tão vermelhinho. Ó, beleza, hein? Pra aquilo. Ó, pra isso, pessoal. Show de bola. Feito. Feito, peixe feito na beira da lagoa, pessoal. Olha, pessoal. Aqui tá isso. Tá quase no jeito, pessoal. Quase no jeito. É. Quase, quase no jeito. Tá ficando vermelhinho, ó. Né? Vai dar uma fritadinha nesse aqui, virar o lado dele. Que lapinha. É. Pescando e comendo na beira da lagoa, hein? Sozinho é difícil, pessoal. Era pra mostrar todo o tramo da pescaria. Tirando o peixe, tratando, limpando. E botando pra fritar, mas é complicado. Né? Complicado você fazer sozinho. Olha, pessoal. Já vou começar a tirar uns, pessoal. Que já tá bom, ó. Ó pra isso aqui. Botando aqui na farinha, pessoal. Na farinha ali. Tirar mais esse. Na farinha ali. Isso aqui tá estravando, pessoal. Ó, moleque. Tá com a cara que tá ruim não, hein? Só botar um limãozinho depois ali, pessoal. Já tá aqui uma bandinha de limão. Ó. Até pra tirar o negócio do gafo é ruim sozinho, hein? O celular tá vendo, né? Olha, pessoal. Limãozinho. Coca. O Eliseu acabou de chegar com coca aqui, pessoal. Limãozinho, ó. Vai, Eliseu aí, abrindo a coca. Então já é, Eliseu. Já é, meu amigo. Tá tarde pra vocês aí. É. Ó lá, pessoal. O Eliseu vai desgustar aí primeiro aí de um peixinho aí, ó. Morda aí pra ver se tá torradinho, mano. Tá vendo aí, ó? Ó, moleque. Tá alegria, hein? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí que o filmador agora, o Amaro Asa, agora não come, né? É. É, vai... Agora vai mostrar o Amaro Asa aqui, ó. É. Ó. Hum. Bom de nóis, pessoal. Tá vendo aí, ó? Ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Ganhando a tampa. Corta. Show de bola. Tá aí o frito, o nosso frito. Ó. Minha amiga lizeu aí, ó. E é isso aí. É um fritinho na foca cola. Só foi estreia hoje, mas depois a gente vai me caprichar, que hoje tá meio devagar, viu? Fazer tudo sozinho é difícil. Mas valeu, pessoal. Tamo junto, Amaro Asa. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.